Quando tudo era escuro e não desistia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia eu vou entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, Toda a natureza se declara a Ti, o Senhor diz. Se haja luz, então ouvi na luz que brilha em mim. E na luz que abriu o meu entender, em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas? Como não acreditar, que existe o Criador tão perfeito assim? Como negar, como não ver em todas essas maravilhas? Como não acreditar, que existe o Criador tão perfeito assim? O Senhor diz, se haja luz, então ouvi na luz que brilha em mim. E na luz que abriu o meu entender, em tudo vejo, nessa luz o vejo. O Senhor diz, se haja luz, então ouvi na luz que brilha em mim. E na luz que abriu o meu entender, em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo.